O Vento Está tão forte Aflito eu estou Estou a mexer da sorte E a luz do meu farol Também se apagou A noite é tão escura As ondas grandes vêm Cercado de rocheiros Me apavora o medo Lousinho e sem ninguém Preciso de uma ilha Que eu possa descansar Não deixe a minha vida Nas águas naufragal Acenda o meu farol Me mostre a tua luz Que é mais forte que o sol A glória de Jesus Não deixe-me agora Me estende a tua mão Meu coração implora A tua salvação E eu já posso ver O brilho do olhar Sorrindo a me dizer Eu vim pra te ajudar O vento já passou Já pode esperar a luz Sou eu o teu Senhor E o meu nome é Jesus O vento já passou Eu preciso de uma ilha Que eu possa descansar Que eu possa descansar Não deixe minha vida Nas águas naufragal Acenda o meu farol Me mostre a tua luz Que é mais forte que o sol A glória de Jesus Não deixe-me agora Me estende a tua mão Meu coração implora A tua salvação E eu já posso ver O brilho do olhar Sorrindo a me dizer Eu vim pra te ajudar O vento já passou Já pode esperar a luz Sou eu o teu Senhor E o meu nome é Jesus O vento já passou O vento já passou O vento já passou Desenho O vento já passou Como aconteceu A história de um simples menino Que sobreviveu Enfrentando as tempestades Que a vida lhe ofereceu Miriam foi quem me ajudou A chegar aqui Tentaram me matar Quiseram me ferir Quem acompanhou a cena de um momento lindo Deus e o menino No rio com o cestinho No meu cestinho não entrava água No meu cestinho não corria vento No meu cestinho era Deus e eu A todo momento No meu cestinho algo me dizia Estou contigo e não lhe deixo só Não fui humilhado, mas fui sustentado Por faraó Deus vai te honrar, vai te dar salário Pois pra tua vida tem planos traçados Fica no cestinho em águas tranquilas Chega teu chamado Se você tem chamado A água passa longe O vento sopra forte Deus muda o sentido Se você tem promessa Quero ver quem toca Caí no seu cestinho Caí no seu cestinho Miriam foi quem me ajudou Quem acompanhou a cena de um momento lindo Quem acompanhou a cena de um momento lindo Deus e o menino No meu cestinho No meu cestinho não entrava água No meu cestinho não corria vento No meu cestinho era Deus e eu A todo momento No meu cestinho algo me dizia Estou contigo e não lhe deixo só Não fui humilhado, mas fui sustentado Por faraó Deus vai te honrar, vai te dar salário Pois pra tua vida tem planos traçados Fica no cestinho em águas tranquilas Chega teu chamado Se você tem chamado A água passa longe O vento sopra forte Deus muda o sentido Se você tem promessa Quero ver quem toca Caí no seu cestinho No meu cestinho não entrava água No meu cestinho não corria vento No meu cestinho era Deus e eu A todo momento No meu cestinho algo me dizia Estou contigo e não lhe deixo só Não fui humilhado, mas fui sustentado Por faraó AnteDIA тому alta No meu cestinho não é fama No meu cestinho não é fama Eu só psycho Foi lindo demais, me enceu de paz Quando o mundo me deixou Teve dó de mim e me abraçou Quando achei que fosse o fim Chegou na minha história e tudo mudou A paz na manchada ele já virou E a velha promissória ele já pagou Por amor, ele se entregou pra morrer numa cruz Na escuridão imensa fez brilhar a luz E teve dó de mim quando estava jogado Por amor, ele me resgatou e cuidou bem de mim Me enceu de carinho e na dor pôs um fim E hoje já não vivo mais abandonado Por amor, agora eu e Jesus estamos lado a lado Foi lindo demais, me enceu de paz Quando o mundo me deixou Teve dó de mim e me abraçou Quando achei que fosse o fim Chegou na minha história e tudo mudou A paz na manchada ele já virou E a velha promissória ele já pagou Por amor, ele se entregou pra morrer numa cruz Na escuridão imensa fez brilhar a luz E teve dó de mim quando estava jogado Por amor, ele me resgatou e cuidou bem de mim Me enceu de carinho e na dor pôs um fim E hoje já não vivo mais abandonado Por amor, por amor, por amor, por amor Por amor, agora eu e Jesus estamos lado a lado Por amor, ele se entregou pra morrer numa cruz Na escuridão imensa fez brilhar a luz E teve dó de mim quando estava jogado Por amor, por amor, por amor, por amor Por amor, ele me resgatou e cuidou bem de mim Me enceu de carinho e na dor pôs um fim E hoje já não vivo mais abandonado Por amor, agora eu e Jesus estamos lado a lado Por amor, por amor, por amor, por amor Agora eu e Jesus estamos lado a lado Agora eu e Jesus estamos lado a lado Por amor, por amor, por amor, por amor 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 Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor A porta está fechada A luz foi apagada O sol já se pôs à noite Dentro dessa escuridão Você está perdido Se vê num labirinto sem saída O medo nessa hora invade sua vida Te deixa em desespero e sem saída Caminho em estradas pra onde vão Quando só se tem vazio no seu coração Dói demais a dor que fica Não tem nada não Se o labirinto é sem sair E o medo vem pra te fazer parar Pra te assustar Não tem nada não Se o farol da noite se apagou E a fonte está quebrada É o fim da estrada Termine o momento e encontre o final Descubra a saída desse labirinto Vai, Deus é o teu escudo Vai, o teu lugar seguro Vai, nesse labirinto sem sair Vai, além do horizonte Vai, alarga as tuas tendas Vai, nesse labirinto sem sair O meu Deus está com ti Caminho em estradas pra onde vão Quando só se tem vazio no seu coração Dói demais a dor que fica Não tem nada não Se o labirinto é sem sair E o medo vem pra te fazer parar Pra te assustar Não tem nada não Se o farol da noite se apagou E a fonte está quebrada É o fim da estrada Termine o momento e encontre o final Descubra a saída desse labirinto Vai, Deus é o teu escudo Vai, o teu lugar seguro Vai, nesse labirinto sem sair Vai, além do horizonte Vai, além do horizonte Vai, alarga as tuas tendas Vai, nesse labirinto sem sair Vai, Deus é o teu escudo Vai, o teu lugar seguro Vai, nesse labirinto sem sair Vai, além do horizonte Vai, além do horizonte Vai, alarga as tuas tendas Vai, nesse labirinto sem sair O meu Deus está contigo 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 Vai, sai Amém. Amém. Espírito Santo, meu amigo Eu vim aqui pra gente conversar Vim falar dos meus anseios Meus dilemas, minha dor Sei que fostes enviado És o meu consolador Senhor, eu reconheço que sou falho E vim aqui pra te pedir perdão Não sei mais andar sozinho Sem a sua companhia Estou vivendo em vacaços E em tensas agonias Muda meu viver Cansei de chorar, preciso mudar Te chamo Vão me humilhar, aos teus pés lançar Te amo Transforma meu ser, muda meu viver Senhor, podes me moldar Sou tua casa, Espírito Santo Venha em mim, mora Senhor, eu reconheço que sou falho E vim aqui pra te pedir perdão E vim aqui pra te pedir perdão Te chamo Te chamo Vão me humilhar, aos teus pés lançar Te amo Transforma meu ser, muda meu viver Senhor, podes me moldar Sou tua casa, Espírito Santo Vem em mim, morar Vem em mim, morar Cansei de chorar, preciso mudar Te chamo Vão me humilhar, aos teus pés lançar Te amo Transforma meu ser, muda meu viver Senhor, seja, muda meu viver Senhor, podes me moldar Senhor, podes me moldar Sou tua casa, Espírito Santo Vem em mim, morar Sou tua casa, Espírito Santo Vem em mim, morar Vem em mim, morar Vem em mim, morar Vem em mim, morar Filho, por que essa tristeza em seu olhar? Por que essa vontade de chorar? Seu sorriso, pouco a pouco se apagou Filho, eu sei que é difícil suportar A vontade muitas vezes separa Cicatrizes, sempre vem ao caminho Filho, cada lágrima que cai do seu olhar Eu ordeno um anjo para enxugar Essa tempestade logo vai passar Por você eu paro o mundo, tudo em fração de segundo Por você eu abro o mar e faço até o sol parar Por você eu mudo os planos, seco até o oceano Mas não desço de te amar Filho, você tem valor, é mais que a prata e o ouro Pois foi eu quem te guardou Você é o meu tesouro Nos seus olhos foi o brilho Mas nunca se esqueça, filho Que eu jamais te abandono Por você eu paro o mundo, tudo em fração de segundo Por você eu abro o mar e faço até o sol parar Por você eu mudo os planos, seco até o oceano Mas não desço de te amar Filho, você tem valor, é mais que a prata e o ouro Pois foi eu quem te guardou Você é o meu tesouro Nos seus olhos foi o brilho Mas nunca se esqueça, filho Que eu jamais te abandono Por você eu abro o mar e faço até o sol parar Por você eu mudo os planos, seco até o oceano Mas não desço de te amar Filho, você tem valor, é mais que a prata e o ouro Pois foi eu quem te criou Você é o meu tesouro Nos seus olhos foi o brilho Mas nunca se esqueça, filho Que eu jamais te abandono Nos seus olhos foi o brilho Mas nunca se esqueça, filho Que eu jamais te abandono Filho, filho Filho Eu andei sozinho, perdido no mundo Vivi com a solidão Sem alegria De vida vazia Triste estava o meu coração E como um pássaro fora do ninho Criança sem ter carinho Assim caminhava eu A beira de um grande precipício Prestes a cair no abismo Minha vida se perdeu E quando já não tinha mais saída Uma luz pra mim brilhou Em meio àquela noite tenebrosa Meu caminho clareou Jesus me disse, filho eu te amo E grandes são os meus planos Não precisa mais temer Oh, se for mudar a tua história Transformar tropeço em glória Creia, filho, estou com você E ele me viu E no labirinto a porta se abriu Com o seu carinho Com o seu carinho me aqueceu do frio Me trouxe alegria e me tirou Da solidão Sua mão me alcançou De um charro de louco Ele me arrancou Sarou as feridas que o mundo causou Eu que era nada, nova criatura Hoje sou O fruto desse tão imenso amor Cristo me encontrou na cruz E com seu sangue me lavou E quando já não tinha mais saída Uma luz pra mim brilhou Em meio àquela noite tenebrosa Meu caminho clareou Jesus me disse, filho eu te amo E grandes são os meus planos Não precisa mais temer Oh, se for mudar a tua história Transformar tropeço em glória Creia, filho, estou com você E ele me viu E no labirinto a porta se abriu Com o seu carinho me aqueceu do frio Me trouxe alegria e me tirou Da solidão Sua mão me alcançou De um charro de louco Ele me arrancou Sarou as feridas que o mundo causou Eu que era nada, nova criatura Hoje sou O fruto desse tão imenso amor Cristo me encontrou Cristo me encontrou na cruz E com seu sangue me lavou E ele me viu E no labirinto a porta se abriu Com o seu carinho me aqueceu do frio Me trouxe alegria e me tirou Da solidão Sua mão me alcançou Sua mão me alcançou De um charro de louco Ele me arrancou Sarou as feridas que o mundo causou Eu que era nada, nova criatura Hoje sou O fruto desse tão imenso amor Cristo me encontrou na cruz E com seu sangue me lavou Oh, 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 oh Eu vi você chegou aqui Coração dilacerado e os sonhos frustrados É perceptível pelo rosto molhado E o que restou foi a incerteza Eu sei já não aguenta mais Essa falta de paz tá quase te matando O mundo só te diz não E essa confusão está só aumentando Teus conflitos e dilemas Todos os problemas vão te consumindo Mas hoje chegou a hora Dê um basta agora, volte meu amigo Pode voltar A porta está aberta, aqui é seu lugar Chega de sofrimento, pare de chorar O mundo não tem nada pra te oferecer O teu lugar ainda está vazio Ninguém ocupou E a porta da graça ainda não se fechou Teu Deus está atento pra te socorrer Volta agora, pois ainda é tempo pra você Eu sei já não aguenta mais Essa falta de paz tá quase te matando O mundo só te diz não O mundo só te diz não E essa confusão está só aumentando Teus conflitos e dilemas Todos os problemas vão te consumindo Mas hoje chegou a hora Dê um basta agora, volte meu amigo Pode voltar Pode voltar A porta está aberta, aqui é seu lugar Chega de sofrimento, pare de chorar O mundo não tem nada O mundo não tem nada pra te oferecer O teu lugar ainda está vazio O teu lugar ainda está vazio, ninguém ocupou E a porta da graça ainda não se fechou Teu Deus está atento pra te socorrer Pode voltar Pode voltar A porta está aberta, aqui é seu lugar Chega de sofrimento, pare de chorar O mundo não tem nada pra te oferecer O teu lugar ainda está vazio, ninguém ocupou E a porta da graça ainda não se fechou Teu Deus está atento pra te socorrer Volta agora, pois ainda é tempo pra você 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 Eu não disse que você não sofreria Eu não disse que você não choraria Eu avisei que haveriam provações Que no mundo existiriam ações Eu não disse que seriam só vitórias Eu não disse que seria um mar de rosa Eu te avisei dos desafios e perigos Que por me amar você seria perseguido Sou Jesus e sempre estou contigo Mas da tua cruz Não posso te poupar Uma coisa eu te garanto, filho Se você vencer, vou te compensar Se a solidão aparecer, te dou o meu abraço Se a direção você perder, eu vou guiar seus passos Pode ser que dos espinhos eu não venha te livrar Mas te dou forças pra usar Eu não disse que você não sofreria Eu não disse que você não choraria Eu avisei que haveriam provações Que no mundo existiriam ações Eu não disse que seriam só vitórias Eu não disse que seria um mar de rosa Eu te avisei dos desafios e perigos Que por me amar você seria perseguido Sou Jesus e sempre estou contigo Mas da tua cruz Não posso te poupar Uma coisa eu te garanto, filho Se você vencer, vou te compensar A solidão aparecer, te dou o meu abraço Se a direção você perder, eu vou guiar seus passos Pode ser que dos espinhos eu não venha te livrar Mas te dou forças pra usar Se a solidão aparecer, te dou o meu abraço Se a direção você perder, eu vou guiar seus passos Pode ser que dos espinhos eu não venha te livrar Mas te dou forças pra usar Se a direção você perder, eu vou guiar seus passos Pode ser que dos espinhos eu não venha te livrar Mas te dou forças pra usar Mas te dou forças pra usar Eu não disse que você não sofri Mas te dou forças pra usar Eu não acho que você perder, eu vou guiar seu passos Mas te dou forças pra usar Mas te dou forças pra usar Se a direção você perder, eu vou guiar seu passos Mas te dou para usar Já tive a uma ferida por quem me abraçou Já fui vendido e traído pelos meus irmãos Já fui lançado na cisterna e no Egito fui parar Já fui injustiçado mesmo sem errar Na tentativa do meu sonho conseguir Eu já travei batalhas e enfrentei a solidão Só Deus esteve ali por perto Somente Ele me ajudou Me viu no chão ali caído e me estendeu a mão Deus não me esqueceu Quando me deixaram pelo chão caído Quando anunciaram que eu tinha morrido Quando cogitaram que o calabouço seria meu fim Deus não me abandonou Mesmo quando o mundo inteiro me esqueceu Ainda estou vivo porque Deus é Deus Teve misericórdia e cuidou de mim Não me esqueceu Não me esqueceu Quando todos me deixaram do meu Deus Não me esqueceu Não me esqueceu Não me esqueceu Não me esqueceu Ainda estou vivo porque Deus não me esqueceu Eu já travei batalhas e enfrentei a solidão Só Deus esteve ali por perto Só Deus esteve ali por perto Somente Ele me ajudou Me viu no chão ali caído e me estendeu a mão Deus não me esqueceu Quando me deixaram pelo chão caído Quando anunciaram que eu tinha morrido Quando cogitaram que o calabouço seria meu fim Deus não me abandonou Deus não me abandonou Mesmo quando o mundo inteiro me esqueceu Ainda estou vivo porque Deus é Deus Teve misericórdia e cuidou de mim Não me esqueceu Não me esqueceu Quando todos me deixaram do meu Deus Deus não me esqueceu Deus não me esqueceu Não me esqueceu Ainda estou vivo porque Deus não me esqueceu Ainda estou vivo porque Deus não me esqueceu Não me esqueceu